Numa pequena cidade vivia uma família e a filha era muito bonita, todos a adoravam, mas ela tinha uma fraqueza, espelhos. Toda vez que seu pai saia de viagem a trabalho, ela pedia para ele trazer um espelho diferente para ela, conseguindo assim encher seu quarto com eles. Mas eles não eram uma família feliz, a mãe odiava sua filha, porque ela recebia mais atenção do que ela. Certo dia a mãe colocou veneno na comida da filha. O pai, na tristeza profunda, foi até o quarto da sua filha e viu uma luz vindo dos espelhos. Ele se aproximou e viu sua filha refletida nele, e ela mostrou a ele como sua mãe a matou. A mãe da menina foi presa e o pai ficou louco, e a única coisa que ele levou para o hospital psiquiátrico foi um espelho, que ele dizia que podia ver o fantasma refletido da sua filha.